Vamos lá? Olá, está começando o Podmel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. Hoje a gente vai falar de um tema que é um dos mais procurados quando você fala em abelha, em produção de mel na internet. As redes sociais as pessoas procuram muito. O tema de hoje vai ser resgate ou captura. Olha, abelha. Qual a melhor? Pois é, gente. Nossa rede social, a gente vê a questão de visualização de vídeos, professor. Sempre que a gente faz um vídeo mostrando um resgate, mostrando uma captura, é sucesso. Não, é sucesso. Aquele então que entrou essa semana na Cinha da Abelha. Verdade. E que depois eu fiz a transferência dele ainda, você viu, Jandi? Foi perfeito. Em cinco dias ele lotou a caixa isca. Gera muita curiosidade, né, desse tema. E assim, antes de tudo, da gente começar já a falar, eu quero o conceito. Então, vamos lá. O que é resgate e o que é captura? Pois é. Muita gente aí tem dúvida e confunde, né? A pessoa tem lá uma abelha num cupim. Ah, professor, eu quero fazer uma captura aqui da abelha num cupim. Não, amigão. Você vai fazer um resgate. Ah, professor, eu tô com uma abelha aqui que tá aqui num bueiro aqui na cidade aqui. Vou fazer a captura dessa abelha. Não, amigão. Você vai fazer um resgate. O que que é a diferença de resgate e captura? Resgate é quando a gente tá falando de colônias de abelhas, de enxames de abelhas, que estão aninhadas em qualquer estrutura que não seja uma caixa isca. Ela já construiu o ninho dela em um local que não é uma colmeia. Então, ela construiu o ninho dela com favos, com filhote, com mel, com pólen. Ela construiu no oco de pau, num telhado. Construiu numa estrutura metálica. Então, aquela abelha que tá situada em um local rústico ou selvagem, a gente vai fazer o resgate dele. Agora, o que que é a captura? É a gente aproveitar um enxame que ainda não tem moradia. Ele tá procurando uma moradia. Ele fez uma multiplicação e ele tá saindo ali à procura de uma moradia. Ali, a gente vai fazer a captura dele. Então, captura é um enxame que ainda não tem moradia. Resgate é você resgatar um enxame que já tem uma moradia. Você vai transferir a morada dele do local onde ele tá pra dentro da colmeia de madeira. Bacana. E tem um ponto interessante aí, porque você já tá... No caso do resgate, você está trocando a casa da abelha. Ela já tem uma casa, já tem uma colmeia, entre aspas, que ela tá em algum local já na natureza ou na cidade. Exatamente. E você tira dessa casa dela e coloca na outra casa, que seria a nossa colmeia. Exatamente. E no caso da captura, ela não tem uma casa. Não tem casa. Ela tá à procura. Ela tá à procura de casa. E, professor, eu posso falar que um enxame, geralmente os enxames de resgate, eles são enxames adultos? Que ele já tá nidificado? Já é um enxame adulto. Ele já é um enxame adulto. Muito raramente você encontra enxames que são pequenos. Interessante. Normalmente a abelha, quando ela sai à procura de uma moradia, que ela não encontra uma caixa isca, ou não encontra uma colmeia, e vai habitar, por exemplo, um cupim, ela vai tomar conta daquele cupim. Rapidamente. Mesmo porque a estrutura do cupim não é uma estrutura também grandiosa. Com espaço. Debaixo de um telhado não é um local com espaço, com condições ali pra ela poder crescer. Que ofereça um conforto biológico. Na natureza, raramente ela vai achar um lugar ideal, que tem muito espaço pra ela, pra ela poder crescer. Até porque se tiver espaço demais, ela tem dificuldade em manter temperatura. Eu falo pra você que desses 40 anos, o maior resgate que eu fiz foi de uma abelha numa torre de igreja. Numa torre. Nossa. Ali ela tinha espaço pra crescer e tinha condições dela desenvolver sem sofrer ataque externo, e sem sofrer também com calorão, por exemplo, de estar debaixo de um telhado. Então, nessa torre de igreja, a gente resgatou um enxame que ele ocupou 5 ninhos de filhote. Nossa. 50 quadros de ninho de filhote. De filhote. Impressionante. A gente tirou todo o mel, ele deu de cera, ele deu 28 quilos de cera. Depois que a gente beneficiou o favo velho, 28 quilos de cera. Nossa. Enxame gigantesco. Vou pegar esse gancho de falar de resgate, e eu queria saber, enumerar mesmo, quais as desvantagens de se fazer um resgate? De tirar a abelha do lugar que ela está morando provisoriamente ou que não é padronizado, digamos assim, e levar pra uma caixa padrão? Gente, a primeira que eu cito pra você é que é pra pessoa resgatar, ou seja, recolher um enxame que está debaixo de um telhado, que está em um cupim, que está em um oco de pau, ou seja, que já tem uma moradia em um ambiente rústico, a principal desvantagem é que a pessoa tem que ter experiência. E normalmente a pessoa que está começando a apicultura, seja ela uma pessoa que está dentro de um curso gratuito nosso, ou mesmo dentro da escola de apicultura, ela ainda não tem experiência prática. A gente até orienta muito os nossos alunos o quê? Façam muitos resgates. Não é que você vai ter um aproveitamento bom dos enxames, mas você vai ganhar muita experiência. Você vai ganhar muita experiência. O aproveitamento em si não vai ser muito alto. O aproveitamento não vai chegar talvez a 30% do total de enxames resgatados por parte de um aluno iniciante, porque ele ainda não tem experiência, então requer experiência. Agora, se o apicultor tem experiência, aí vale muito a pena a questão do resgate. Inclusive, professor, essa questão de ter experiência, o ato de se fazer o resgate em si, ele mexe muito com a abelha, né? Mexe muito com a abelha. Então é muita abelha, é muito alvoroço. Você faz uma confusão na casa da abelha, né? Você imagina, a colmeia está tudo bonitinho. Você imagina, gente, você vai mudar para a casa nova, não é? Você mudou para a casa nova e está tudo arrumadinho. Está a cozinha no lugar da cozinha, está o banheiro no lugar do banheiro, está a garagem no lugar da garagem, está a cama dos meninos lá no quartinho, tudo bonitinho, as coisinhas da Catarina, tudo arrumadinho. Aí você vai fazer um resgate lá do Pedro e da Jande. Vamos fazer um resgate deles para poder colocar eles em uma casa nova, obrigar eles a entrarem em uma casa nova. A gente pega o banheiro, põe na área de serviço, pega o tanque e coloca lá na garagem, pega o carro e leva lá para o banheiro da suíte, pega a cama do casal e leva lá para o quintal, pega o que está no quintal e coloca dentro da sala. Então você faz uma bagunça. Você faz uma bagunça, está tudo em ordem. E por mais que o apicultor queira fazer um resgate ordenando o enxame, ele vai desarrumar tudo. Então aquilo ali, se o apicultor não fizer o trabalho com muita tranquilidade, o que vai acontecer? A rainha vai tomar desgosto daquilo. Ela vai perceber, fizeram uma desordem na minha casa. E a rainha não me diz a rainha. Então é um bicho temperamental. Se ela falar, não gostei do serviço desse cara, ela vai pegar as amigas dela, as filhas dela e vai, dá no pé, não vai ficar na caixa não. Que atiça a defensibilidade dela, porque tem muito filhote, tem as crias novas, as crias que já estão... Então assim, é uma atividade que gera um estresse muito grande. Elas não sabem se elas vão, se elas ficam, se elas cuidam de defender, se elas... Não sabem. Não sabem. É um estresse grande o resgate. Inclusive, quando a gente começou, né, a gente já apicultura, eu não gostava de fazer resgate, porque eu não tinha muita experiência e achava que era uma coisa agressiva demais. Muita abelha, eu não tinha muita noção ainda de entrar no macacão, de lidar diretamente, com a mão na massa. Então eu evitava resgate. Não gostava de resgate não. A gente começou de verdade, foi... Termina a varanda da casa, tinha uma palmeira, qual o nome daquela lá? Aonde lá na... No final dos fundos da casa. Tinha uma árvore lá, uma palmeira, que daqui a pouco eu lembro o nome. Ah, o... Agueroba. Isso, Agueroba. Agueroba. E em cima da Agueroba tinha uma colmeia. E a gente tem um amigo, o Etevaldo todo mundo conhece, que é apicultor. E a gente falava, ah, tem a abelha lá. Aí ele falou assim, vamos resgatar. Foi uma força tarefa. Precisou de andame, precisou de muita coisa para tirar. E assim, sem contar no risco. Porque, assim, gera uma tensão, porque não tem jeito. Se você não tem experiência, quando você vai direto para um resgate, gente, aquele tanto de abelha, para quem não tem experiência... Nossa, é uma confusão de abelha. Dá um paniquito mesmo na pessoa. A pessoa fica assim, meu Deus, o que é que eu faço? E esse é o segundo aspecto, gente, que é desvantajoso a questão do resgate. Porque a trabalheira que dá, você tem que deslocar uma quantidade gigante de material para uma estrutura onde você não vai estar na superfície, você não vai estar reto na maioria das vezes. Exatamente. É difícil que você vai estar em cima de uma árvore. Exatamente. O enxame não está na altura das mãos. O resgate, normalmente, ele é escondido, né? Você tem que levar andame, muitas vezes. Eu lembro daquele resgate que a gente fez com o aspirador, que a gente foi com o fago do bombeiro. Ou seja, tem que montar o equipamento extra. Exato. A gente teve que montar toda uma estrutura de andame. Gente, quando usa motosserra... Nossa! Motosserra, boa. A abelha, motosserra. Nesse, a gente precisou de usar... Não sei se foi motosserra ou serrinha. Gente, aí, de repente, uma corda passou por baixo da perna, aí ficou o Pedro pendurado na garoba, o Etervaldo segurando a abelha. E a gente lá... Que ninguém podia chegar mais perto, porque era abelha, né? É. Estavam os dois de macacão. Assim, foi meio... É um negócio tenso. Então, o resgate, ele precisa ter um pouco de experiência, sim, e ainda conta com essa desvantagem do risco. Eu te falo que tem que ter muita experiência. Para você fazer um resgate com sucesso, você tem que ter muita experiência. Ainda tem esse risco. A pouca experiência também não garante, não. Porque há muita experiência, há muita experiência, a pessoa que tem conhecimento, ela vai ter uma taxa de aproveitamento de 50% dos enxames. Ela vai... Com experiência, gente. Com experiência, ela vai resgatar 100 enxames, 50% vai abandonar. Então... Não vai ficar na comédia. Então, essa é outra grande desvantagem também, né? Porque você vai mover uma estrutura gigantesca de material, você tem que mover toda uma estrutura que você tem que cercear o local de segurança se você estiver fazendo resgate em cidade. Às vezes, você tem que acionar até o poder público para aquilo. Você vai gastar um tempo muito grande no resgate. Não existe resgate com menos de duas horas. Todo resgate é duas a quatro horas de serviço. Se a pessoa fizer... Se a pessoa fizer 10 resgates numa semana, ela trabalhou de 30 a 40 horas na semana só para resgatar. Sem a garantia de... Sem a garantia... Com a garantia de você resgatar, de você aproveitar 30% com pouca experiência e apenas 50% com experiência. Então, o resgate, ele tem desvantagens que são muito grandes. Eu não gosto de resgatar a abelha não. Agora, se precisar, eu vou. O baumeza é caixa risca. É isso aí que eu gosto. A gente está falando assim, né? Quem está ouvindo, até pensa assim, nossa, mas a gente vê tanto só falar de resgate. É tão ruim assim mesmo? Não, é gostoso de mais. Existem vantagens. Até porque tem apicultor que prefere... Prefere resgatar. Prefere resgate. É questão de preferência. Tem aluno nosso que tem apiar com 70 colmeias todas... Só resgate. Naturais de resgate. Existem. O Fábio Bombeira é um modelo, é um exemplo deles. Pois é. O Flávio Helmer. O Flávio Helmer. É um especialista. Vocês conseguem me falar? Conseguem me enumerar as vantagens do resgate? Olha, a gente falando em termos de vantagens de resgate, o que a gente vê é o quê? Que o ano todo você tem abelha. Para mim, essa é o número um. Essa é a número um. Todo ano você vai resgatar. Quando você chega no período de safra, você tem abelha para resgatar. Aí que tem mesmo. É. Porque a abelha está enxameando, você está entrando nas caixas iscas, mas muitas estão entrando em árvore, muitas estão entrando em... Área urbana. Em área urbana, debaixo de telhado, estruturas industriais. Então, todo ano tem. No período da entre-safra tem, no período da pré-safra tem, os 12 meses do ano você tem abelha. Então, para o apicultor, por exemplo, que está começando, mesmo ele tendo um aproveitamento baixo, é um sistema interessante, por exemplo, se ele estiver iniciando numa época que não é de caixa isca na região dele. Verdade. Então, ele pode iniciar o apiário. Ele tem a opção de iniciar o apiário sem gastar dinheiro comprando abelha. Ele pode resgatar. Vai dar um trabalho a mais? Vai dar um trabalho a mais, mas vale a pena. Inclusive, lembrei do Augusto, aquele amigo nosso, amigo meu de infância, professor, que ele entrou para a escola de apicultura, acho que foi em maio, se não me engano foi em maio, mais ou menos que ele entrou. Ele estava aqui na escola ontem. Ele começou, ele começou a montar o apiário, ele não era na época de enxameação. A enxameação começou aqui agora, na nossa região. Exatamente. E ele começou em maio, o que ele fez? Começou a resgatar. Foi fazendo resgate, resgatou. Hoje deve estar com sete ou oito enxames. E as pessoas procuram, né? Sabe que você é apicultor? Tem uma abelha, aparece abelha em todo lugar. Ele já montou a apiária dele, ele não esperou chegar a safra, já começou a montar a apiária, já tem uma apiária montadinha e já tem mel, professor. Porque essa é outra vantagem também do resgate. Quando você resgata, tem mel no enxame. Ele pegou fora de época e agora chegou na safra, ele já está com a abelha lá estruturada e já está produzindo. Exatamente. Ah, e detalhe, ele vende o mel, o mel que ele pega do resgate, ele vende como mel selvagem. Ele rotulou como selvagem, aquele mel feio ainda, não tem decantador, não tem nada, ele está vendendo a 80 reais o quilo. E vende. E vende. Vende tudo. Tudo. O mel do cupizeiro, o mel do resgate do telhado. O último resgate que ele fez foi agora recente, pegou 30 quilos de mel e esses 30 quilos de mel vendeu tudo a 80 reais o quilo. Agora, é um mel que para uma venda dessa, até falando para o pessoal aí que está no podcast, tem que ter um cuidado muito grande com o beneficiamento desse produto. É. Porque o contato que você tem ali, por exemplo, no cupim você tem contato com terra. Tem que ter. Tem que ter um telhado, você tem contato com a poeira do telhado, com a fuligem do telhado. Tem que ter responsabilidade nisso. E quando você tem contato com esse mel, com a terra e que você tem contato com a fuligem do telhado, ou seja, com a estrutura de sujidade que normalmente acumula, o que vem junto? Uma bactéria que eles comentam muito que é presente no mel, que a gente inclusive é obrigado a colocar no rótulo que criança com menos de um ano não pode comer, sob risco de ter esporo dessa toxina, que é qual? A toxina botulínica. Então o risco do mel contaminado com toxina vem desse tipo de resgate. Muito apicultor que aproveita mel, que está num ambiente que não é adequado, o mel entra em contato com a terra, entra em contato ali com a sujidade, entra em contato ali com toda aquela estrutura do ambiente e que está contaminado com bactéria. E a bactéria, o esporo da toxina botulínica, ele consegue resistir ao baixo teor de água do mel. Então tem que ter um cuidado grande com isso. Então havendo esse cuidado de higiene mesmo, é possível então reaproveitar esse mel do resgate, o que mais que a gente tira dele? Cera. Você pode aproveitar a cera. Como você falou, né? Você pode aproveitar ali os favos com pólen, que é o pão de abelha. Então você tem que aproveitar a samora, sabura, saborar. Cara, região do país usa o nome. E é gostoso, gente. Gostoso. Eu acho bom demais. Eu tive resistência para provar da primeira vez, mas depois você não fica sem dele. A gente guarda os quadros, né? Aquele favo que tem a saborar misturada com mel, você morde aquele favo assim, e vem pólen, vem mel, mas é bom demais. É muito gostoso. Nossa, é muito bom. É maravilhoso. A outra vantagem é que você já vai pegar enxames, muitas vezes, adultos. É verdade. Você não vai pegar enxame filhotinho, você não vai pegar enxame de 2 mil abelhas, de 3 mil abelhas. Na caixa isca, você pega a maioria dos enxames de 2 mil, 3 mil abelhas. No resgate, é muito raro você resgatar um enxame com menos de 8 mil, 10 mil abelhas. Muito raro. Já pega ele pronto. A maioria tem mais de 8 mil, 10 mil abelhas. Então são enxames adultos, né? Bacana. E claro, e a outra grande vantagem também do resgate, é que você pode fazer do resgate a possibilidade de você... Lucrar. Lucrar. É o negócio. É negócio. Quando a gente pega aí os exemplos que a gente deu, o Fábio Bombeiro e o Flávio Helman. Além dos dois terem montado o apiário deles, cada um com mais de 70 comércios todas resgatadas, mais da metade dessas abelhas, eles cobraram para resgatar. Mas aí tem assim, são pessoas especializadas, tem os equipamentos de segurança, então pode ser. Estudaram muito. Cobram por isso. É um conhecimento que tem que ser cobrado. Inclusive, o Flávio Helman, ele não só cobra para pegar o enxame, para poder resgatar o enxame, geralmente em cidade. Tem em colégio, tem na residência, em condomínio, e o pessoal cobra. E ele... Chegou um ponto que ele coloca o valor que ele quer, ele cobra mil reais, mil e quinhentos reais, o pessoal paga por isso, porque não tem quem faz o serviço. E ele também criou, empreendedor do jeito que ele é, ele já criou a nova forma de faturar. Porque ele tem uma quantidade boa de enxames, às vezes ele te pega o enxame do amigo, uma coisa assim, no local assim, tranquilo, ele pega sem cobrar, até para salvar o enxame, e ele monta apiários para apicultores. Então, ele conversa com os apicultores, a pessoa quer montar o apiário, ele vende 10 colmeias, 10 enxames já montados, a pessoa só separa para ele as colmeias, ele coloca os enxames, faz o enxame crescer, e já vende... Para o enxame, entrega o enxame já pronto adulto, no ponto de produção, e monta o apiário para a pessoa. Monta o apiário, e ele combina o preço, aí monta o apiário completo para a pessoa. Gente, está vendo? Fantástico. Que oportunidade. O produto dele é a venda do quê? É a constituição de um apiário pronto, a partir de enxame resgatado. Existe enxame não resgatável? Existe. Esse é um ponto que o iniciante erra feio. Existe enxame que você não consegue resgatar. O iniciante, ele pensa que apareceu uma oportunidade, vou resgatar o enxame lá no poste de luta, naquele poste de alta tensão, e ele pensa, eu tenho que buscar, eu tenho que pegar, porque eu estou começando agora, senão eu não vou conseguir montar o apiário. Ele pensa que tem que pegar todo enxame. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu lembro que eu e Janaína, a gente foi contratado uma vez para poder retirar uma abelha aqui do Tribunal de Justiça aqui de Goiânia. Ali no setor oeste. Então essa abelha, ela estava situada, ela estava em cima, em cima do Tribunal do Júri. Inclusive essa abelha já estava lá há três anos, o enxame estava gigante, imenso, enorme, e já estava cuspindo a abelha, que estava saindo a abelha pela espiral da lâmpada no teto. Então estava tendo um julgamento, o Tribunal do Júri lotado, e começou, e entrou à noite, deu sete horas da noite, porque às vezes o julgamento entra à noite. É ou não é? E começou a entrar a abelha, começou a entrar a abelha para dentro do Tribunal do Júri. Com luz, né? As luzes ligadas. E muita luz, que a luz ali é forte, do Tribunal do Júri. E a abelha foi parar onde, cara? Foi parar no colo do juiz. Eita! Opa! E o juiz tomou a ferroada. Ele só deu um pulinho. Ele deu um pulinho, batou, sessão está cancelada. Está cancelada, não é o que? Está... Suspensa. Sessão está suspensa. E suspendeu a sessão. Suspendeu a sessão. Ele chamou a chefia de segurança, como que essa abelha está aí. Vocês estão sabendo que essa abelha está aí e vocês não arrumaram alguém ainda para poder remover essa abelha. Contratem já. Gente, mas que elegância, hein? Levar uma ferroada e dar só um pulinho. Ele deu só um pulinho, levantou da cadeira, sessão está suspenso. E falou, são bravos. E doendo, sentindo dor da ferroada. Mas a história mesmo que eu quero contar para vocês dessa abelha é que a gente não teve condições de resgatar essa abelha. Porque em cima do Tribunal do Júri, não sei se você lembra, ele ficou no subsolo. E em cima do subsolo, você tem toda uma estrutura de um jardim, mas esse jardim é construído numa estrutura toda de concreto. Então você tem placas de concreto que medem cada uma 20 centímetros. E que formam, inclusive, a base do teto do Tribunal do Júri. E entre uma coluna de concreto e outra, você tem um espaço de 3 centímetros aonde a abelha entrou e construiu o favo dela. Então uma parede imensa, uma parede imensa com 3 centímetros de espessura aonde a abelha entrou. Como que você quebra um concreto de 20 centímetros, um concreto armado de 20 centímetros para poder remover essa abelha? Impossível. O que a gente teve que fazer? Tivemos que exterminar. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem situações que você tem que exterminar. Não tem como você fazer o aproveitamento da abelha. Saúde e segurança. Esse que o Tiago falou também, esse negócio de fio de alta tensão, gera um transtorno tão grande, dependendo de qual porte de energia que ela está. Olha, eu acho que o transtorno maior é a pessoa incorrer em risco da vida dela. Porque um triscar que ela dá no fio daquele de alta tensão é fração de segundo e ela está morta. Ah não, eu só vou tomar um choquinho. Não, você não vai tomar um choquinho. Você vai tomar um choque que ele é fatal. Uma encostada que dá ele já para o seu coração. Ele já para a sua capacidade de respirar. Você em 30 segundos você está morto. Então, para que você vai correr um risco desse? Deixa a abelha lá no poste, espalha a caixa isca em volta do poste, coloca ali nos vizinhos ali olha, tem uma abelha ali no poste vai sair enchendo de lá vai entrar aqui para dentro da isca na hora que pegar eu venho aqui e recolho. Mas deixa a abelha lá no poste. E na roça também tem lugar perigoso, né professor? Não é só na cidade que é perigoso não. Rapaz, o que a gente vê de pessoas aí que vai fazer resgate de abelha que a abelha está lá a 20, 30 metros no topo de uma mangueira que não dá condição de você montar um andame porque às vezes é um local acidentado. Então, como que você vai inventar a moda de subir e escalar uma árvore de 30 metros de altura? Ah, mas eu tenho que aproveitar essa abelha? Você vai amigão espalha a caixa isca em volta. Quando a gente começa é meio que fica apaixonado, né? Você não pode ouvir falar de abelha que você fica zzzz. É, é uma agência. Mas não, não pode. Tem que ter segurança. O fato da abelha já estar ali na árvore aquilo ali já redunda do que? No animal que você já está preservando. Então, deixa ela lá. Ela não tem que estar na sua colmeia. Então, esse é um ponto importante é a questão para o iniciante. Você que está começando, você que é iniciante, nem todo enxame você vai resgatar. Não vai resgatar. Você não precisa pegar todo enxame. Você vai ter outra oportunidade. Você tem outras formas de obter o enxame que a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu acho que o principal é a pessoa constituir, a pessoa que tem ali um treinamento de apicultura, que tem ali um curso de apicultura, que tem ali uma certificação de apicultor, né? Que tem ali a comunicação dela como apicultor junto à defesa agropecuária, tudo bacaninha. ela constituísse um negócio para ganhar dinheiro. Isso. Ela constituísse um negócio para ganhar dinheiro. Porque falta profissional. É muito lamentável a gente ver fantásticos da vida divulgando matérias. Não, porque a abelha está saindo matando todo mundo, ferroando a abelha, assassina, não sei o quê. E mostra aquele tanto de abelha atacando as pessoas. Quando a gente sabe que a abelha está se defendendo, né? Mas não apresenta, por exemplo, que existem apicultores que resgatam a abelha. Isso. E que existem profissionais que trabalham com isso. Então, simplesmente, passa a ideia da abelha assassina. Mas não passa a ideia de que existe um apicultor que trabalha com a abelha africanizada. Isso é um lado da história, né? E que consegue fazer o resgate com segurança. Então, faltam profissionais. Se a gente tivesse em cada cidade com mais de 100 mil habitantes, um apicultor profissional que divulgasse o trabalho dele de resgate abelha, ele ia ganhar dinheiro com isso. E não estou falando de ganhar mil, mil e quinhentos reais por mês, não, Tiago. Eu estou falando de ganhar oito, dez, doze, quinze mil por mês só resgatando a abelha. É verdade. Basta o apicultor ter conhecimento do resgate. E onde que ele consegue isso? Através de um treinamento bom, um bom curso de apicultura, um bom instrutor que possa passar todo o passo a passo para ele, para ele poder fazer a coisa com técnica e com segurança. É isso aí. Não é verdade? Inclusive a gente vai ter um curso gratuito semana que vem. Semana que vem. A turma que está acompanhando aí. A gente vai ensinar isso também, né professor? A turma que está aí no pó de mel aí, nós vamos ter semana que vem o nosso próximo treinamento gratuito, né gente? Isso. Que vai ser o desafio Meu Primeiro Apiário. Não é só um treinamento, é um desafio. É um desafio. E eu estou desafiando mesmo. Olha essa cara feia do professor aqui. Ela está desafiando mesmo. Eu quero saber quem é que vai. Eu acho que para desafiar tem que ser mais elegante, mais bonito. Não, desafio com cara feia não vale. Eu vou desafiar. Quero ver se você vai pegar abelha. Você vai pegar. Eu tenho certeza que você vai pegar porque eu vou te ensinar. E você vai ter uma oportunidade ali. Eu vou te ensinar todo o processo como que você vai pegar os seus primeiros enxames, como que você vai montar o seu apiário, como que você vai transportar as abelhas, fazer crescer os enxames, fazer produção sobre a produção de mel e como que vai vender o mel e faturar alto com a agricultura. Não é, Thiago? Vamos deixar um gostinho para o pessoal? O que é que precisa para fazer um resgate? Vocês vão fazer um checklist? Vamos ver um checklist aqui. Para quem está homenageando a gente aqui. O pessoal está participando do nosso podmel, esse podcast da Cia da Abelha. Vamos falar o que é o checklist que a pessoa tem que ter em mãos para fazer um resgate. Então vamos lá. Papel e caneta na mão, a turma aí. Porque vocês têm que saber o que é que vocês têm que trabalhar na hora do resgate abelha. Ou seja, resgatar abelha é o que é mesmo, Thiagão? É você tirar a abelha do ambiente que ela está, seja num toco de pau, num cupim, num bueiro e você colocar na colmeia. Isso. Ela construiu a moradia dela lá naquela estrutura rústica. Então ela tem favos lá. Então o que você precisa... Tirar de uma colmeia rústica para uma colmeia padrão, digamos assim. Não vou dizer que é uma colmeia rústica não. Você pega, por exemplo, um... Um pneu. Um pneu ou então uma tampa de esgoto industrial. Ali não é uma colmeia rústica. Ali é um local até insalubre. Entendi. E a abelha consegue alinhar ali e consegue construir um ambiente limpo ali dentro para não afetar os filhotes e nem o desenvolvimento dela. Transferência de colmeia. É. É um processo de resgate mesmo. É você resgatar os favos com filhotes para dentro da colmeia. Bom, vamos lá, pessoal. Então anota aí o checklist. Primeira coisa que a pessoa tem que ter todo o EPI completo de segurança. Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Você não inventa moda de resgatar a abelha sem ter roupa apropriada, sem ter bota, sem ter luva apropriada. E usa roupa boa. Esse aí eu recomendo mesmo. Não mexa com o macacão de brim. Não mexa. Porque você está resgatando a abelha, você vai fazer muito resgate em cidade. Como que você vai usar o macacão que muitas vezes ele não vai garantir 100% de segurança contra ferroada. Usa roupa boa. Outra coisa que você tem que ter fumigador e serragem. Não existe resgate abelha sem você ter o aparelho para você fazer a sua fumaça. Tem que ter. Uma coisa que a gente esquece demais na hora que vai resgatar. Está lá em cima do telhado, já como sendo a remover o telhado, quando vai ver, esqueci o fósforo para acender o fumigador. Eita! Tem que ir embora para casa e buscar. Ou então ir no boteco mais próximo e comprar uma caixa de fósforo. São os detalhes, né? Detalhes. O ninho é o núcleo completo. Você tem que levar colmeia. Como você não sabe qual é o tamanho do enxame, então leva os dois. Leva o núcleo, se for um enxame pequeno, e leva o ninho, se for um enxame grande. Ali na hora, você vai conseguir contar o número de fósforos de filhote e vai conseguir optar se você vai trabalhar núcleo ou se vai trabalhar ninho. Quadros articulados. Ou então quadros normais, mas elásticos. O que é o quadro articulado? É o quadro apropriado para fazer resgate abelha. Ele é um quadro de uma colmeia. Só que ele é um quadro que abre e fecha. Só para o pessoal que dá uma ideia, é como se fosse uma piranha de prender cabelo. Só que grande. Aquele de churrasqueira também, né? Isso. Exatamente, aquele de churrasqueira. Igualzinho aquele de churrasqueira. A grelha. Grelha. A grelha de churrasqueira. Mesma coisa. Você coloca o favo no meio, fecha a banda do quadro, uma banda e outra, e você vai ter ali um quadro pronto para poder ir para a endenda colmeia. É o quadro articulado. É o quadro que eu, inclusive, recomendo o pessoal trabalhar. A maioria das perdas de abelha que o pessoal tem na hora de fazer resgate é porque usa o quadro normal. E o favo não consegue ficar alinhado com a base do quadro. O favo sempre fica torto em relação à base. Verdade. Então você tem aqui o quadro aqui, você nunca consegue colocar o favo rente ao quadro, rente ao quadro, rente à base do quadro. O favo sempre fica o quê? Sempre fica para o lado de fora do quadro. Então fica aquele quadro irregular. Coisa que com o quadro articulado você não acontece. Agora, se não tiver o quadro articulado, vai para o quadro normal mesmo. Se não tem tu, vai tu mesmo. Dois baldes brancos. E não estou falando balde de tinta, não estou falando balde de margarina, não estou falando lata velha. Não está falando balde que coloca roupa para... Ou então aquele balde que usa para poder levar a lavagem para o porco no chiqueiro. Não é. Você tem que levar um balde limpo. Para que esse balde? Para que esse balde? O balde é para quê? Porque você vai recolher todo o mel para você. O mel você não vai transferir para comer. O mel você vai recolher 100% dele para você. Então você vai colocar cera, cera com favo vazio, ponta de favo que você não vai usar. Ah não, professor. Ponta de favo eu enfio fogo. Não, meu amigo. Ponta de favo você vai derreter para apurar cera. É dinheiro. É dinheiro. Você enfiar fogo em favo ou você está tateando fogo em dinheiro. A tela excluidora de alvado. A tela excluidora de alvado é fundamental. Você não vai usar na hora do resgate. Você vai usar depois que você tiver transportado a abelha para apiário. Você vai tirar a tela de escape invertido e vai colocar a tela excluidora no alvado para a rainha não fugir. Todas as abelhas passam e trabalham atravessando essa tela para lá e para cá. Mas tem uma abelha que não passa dela. Que é a rainha. Então como a gente sabe que até 60 dias depois do resgate 60 dias, hein? Depois do resgate a rainha ainda pode abandonar a colmeia? Se ela estiver zangada. Então você mantém. Às vezes o enxame já está até nidificado, gente. Incrível. Ela já construiu favo, já está construindo cera nova, tudo bonitinho. A rainha dá uma doida nela, vai embora. Não tem quem segura. Então a tela excluidora é uma ferramenta indispensável para você forçar segurar a rainha andando na colmeia. Até 60 dias é importante manter na colmeia, né? A tela de escape invertido e a tela de transporte. Porque você vai resgatar uma abelha, você tem que transportar de lá. Ah, professor, eu posso usar só a tela de escape invertido? Só se você quiser matar a abelha sufocada lá dentro. Exatamente. Você já fez uma desordem na casa dela. Já colocou o banheiro lá na área de tanque, colocou a área de tanque lá no lugar da sua cama. Fez uma bagunça. E ainda vai manter a abelha sufocada dentro da caixa? Você está pedindo para a rainha ir embora. Então usa a tela de transporte, usa a tela de escape invertido para ter uma boa ventilação dentro da colmeia, não tem problema. Uma vassourinha, Thiago, para poder varrer a abelha. Eu até coloco aqui uma vassourinha e uma pazinha tipo pazinha de lixo. Por quê? Porque vai juntar aqueles bolos de abelha, então você posiciona a pazinha e varre a abelha para cima da pazinha. E vai passando as pazadas de abelha para dentro da colmeia. Isso acontece demais. Hoje você tem a opção do aspirador também. Quem tiver a chance do aspirador, aí não precisa mexer com pazinha. Você pode montar o aspirador, a gente inclusive vai ter vídeo disso aí dentro da escola de apicultura, dentro do canal já tem. E a gente vai ter dentro da escola também para o pessoal ter a chance também do aspirador de abelha. Formão saca-quadro, formão saca-quadro tem que ter para você fazer a manipulação dos quadros, que é o mesmo formão que a apicultura utiliza na colmeia. A piranha pesca-rainha, que é o pegador de rainha. É uma gaiolinha pequenininha em forma de piranha. Não é que quando você vai fazer o resgate, você tem que ter a preocupação de achar rainha. Você não deve ter essa preocupação. Você está ali trabalhando, se você for no afã de encontrar a rainha, é encontrar uma agulha no palheiro. Exatamente. É uma confusão de abelha. Como é que você vai querer encontrar uma rainhazinha no meio daquela confusão? Agora, pode ser que ela dê o ar da graça. Se ela dê o ar da graça, você já tem que estar com a piranha no bolso. Pegou a piranha, opa, a rainha, pum, captura a rainha. Aquilo, inclusive, vai garantir a entrada da abelha na colmeia. Melhora a chance. E quando você pega a rainha dentro da gaiola e coloca a gaiola dentro da colmeia, todas as abelhas vão entrar para dentro da colmeia e atraídas pela rainha. Então, a piranha pesca-rainha é um material fundamental. Ferramenta, né? Você vai resgatar uma abelha, por exemplo, em área rural, então você levar uma enxada, um enxadão, um machado, uma máquina de serra, se a árvore for muito grossa, você precisar de uma motosserra, então você levar ferramentas, faca, bem afiada. Faca. Não estamos falando faca de mesa. Tem gente que vai com faca de mesa. Faca de mesa não corta a farba. Tem que ser faca boa. Eu vou ser franco com você, eu uso um facão. Um facão afiado para poder chegar e cortar o farba. Não, e fica preciso, né? Agiliza o seu trabalho. Agiliza o trabalho. A ferramenta bem afiada faz toda a diferença. Bife proteico. Vai resgatar o enxame, já leva pronto num saquinho 300 gramas de bife proteico, que é a ração da abelha adicionada de mel, né? Preparou ali 300 gramas de bife e a abelha tem que alimentar. Você colheu todo o mel. Então você tem que nutrir a abelha com bife proteico, com proteína, para ela poder entender que ali tem alimento. Água para você beber. Lembra que você vai fazer um serviço de 2 a 4 horas de serviço. Geralmente debaixo do sol. Debaixo do sol, porque você vai fazer o serviço por volta de 4 horas da tarde, que é outro ponto fundamental. Sobre tensão. Resgate de abelha você não faz de manhã. Resgate de abelha. Atenção, pessoal que está acompanhando o podcast. Você não faz resgate de abelha de manhã. Vai que você está indo resgatar uma abelha na Avenida Paulista no centro de São Paulo. Aí você chega lá às 7h30 para 8h da manhã para resgatar a abelha. Aí você perde o controle da abelha. Perdeu o controle da abelha, o que a abelha vai fazer o dia inteiro na Avenida Paulista? Ferroar todo mundo. Você resgata a abelha depois de 4 horas da tarde. Porque se você perdeu o controle dela, dali a 2 horas já escureceu. E quando escurece, ela automaticamente calma. Então um dos quesitos de segurança mais importantes é o apicultor entender que resgate é final de tarde. Água então para beber, a gente falou, porque você morre de sede mesmo. transpira muito. E morre mesmo, transpira demais, é muito suor. Água para lavar as mãos, porque você está recolhendo o favo ali, então a luva suja de mel, né? Ferramenta fica voltando. Ferramenta, às vezes tem algum favo que você vai ali colocar no quadro articulado para passar o elástico, você tira a luva, a mão fica toda abriada de mel, você tem que lavar. Então tem que ir com uma garrafa d'água também para lavar. Se a beira estiver muito alta, está ali a 30 metros numa mangueira, uma mangueira de 100 anos de idade, tem que levar um daime. Se a região, se a área é plana para dar condição de você colocar um daime, instala um daime, então leva um daime. Às vezes não dá condição de colocar um daime, ela está ali numa altura de 5 a 8 metros, dá para você colocar uma escada, aquelas escadas articuladas igual de bombeiro. Então você leva uma escada também. Então tem que pôr no papel. Gente, esse checklist está perfeito para o resgate. Se alguém pretende fazer algum resgate, faz essa anotação, confere tudo, porque tem que ter um checklist para ter sucesso. E quem quer ver na prática, semana que vem, nosso curso gratuito, nosso treinamento, desafio, meu primeira piada. Você vai aprender a fazer isso aí na prática. Vai ser uma das técnicas que a gente vai ensinar para vocês, para vocês adquirirem o seu primeiro enxame e já começar o seu primeiro piada, né Tiagão? Gente, de resgate eu acho que a gente conseguiu passar muita informação para quem está nos ouvindo. E a segunda parte que é a captura. O que a gente precisa para... Quais são as desvantagens de uma captura? Vamos começar pelo lado ruim. O que é desvantajoso na captura? Bom, a desvantagem, eu acho, principal da captura é que você pega muito enxame pequeno. Você não captura enxames de 8, 10 mil abelhas. A maioria são enxames de 2, 3 mil abelhas. A captura ela é feita durante a enxameação? Durante o período de enxameação. Então você não tem a captura o ano todo. Então já é... É a segunda desvantagem. Já é uma... A enxameação já é a divisão de um enxame. Já é a divisão de um enxame. Você tem um enxame adulto de 80, 100 mil abelhas e ele vai reproduzir e dividir em pequenos enxames 2, 3, 5, às vezes 8, 10, 15 pequenos enxames de 2, 3 mil abelhas. Inclusive é por isso que a gente usa a caixa isca, né? Exatamente. Você não usa o ninho direto. Como a maioria dos enxames são enxames pequenos, então você usa uma caixa isca que é compatível com o tamanho do enxame que está enxameando. Professor, o que é caixa isca? A caixa isca é a caixa de papelão. A turma inclusive vai ver na semana que vem no curso, né Tiago? A gente vai ensinar para a turma na aula de segunda-feira, né? Primeira aula de segunda-feira já vai ensinar a caixa isca, Jande? Onde a gente vai passar para o pessoal como que monta a caixa isca. É uma caixa de papelão onde você coloca cinco quadros da colmeia dentro dessa caixa de papelão, coloca um atrativo que é um feromônio para poder atrair a abelha e você espalha no ambiente para poder capturar o enxame. Aquele enxame de abelha que está à procura de moradia, ele vai procurar um local que seja seco, escuro e com espaço interno para crescer. Pode ser um oco de pau, pode ser um telhado, pode ser uma estrutura alguma estrutura metálica, pode ser um pó de eletricidade e pode ser uma caixa isca. A caixa isca, eu vejo assim, porque quem não conhece, a colmeia padrão da Longstrot, ela cabe em oito, não, nove, de nove a dez quadros. Dez quadros. Dez quadros. Dez quadros. A melgueira que são nove, Todos são dez, até a melgueira. Eu coloco só nove. Só que o colocar nove é para você dar condição da abelha para o chão favo mais gordo. Então, a colmeia em si são dez quadros. Então, quando a gente pega o ninho, já pega só metade. É. E tem enxame que ainda demora para construir todos esses cinco quadros. É verdade. Então, na captura, ainda tem essa demora que você tem que esperar o enxame se desenvolver. É verdade. É uma caminhada. Não chega a ser uma desvantagem, mas se for... Se você estiver dentro da safra de mel e capturar o enxame no início da safra do mel, rapidamente ele cresce. O enxame mesmo que nós capturamos lá na Cia da Abelha essa semana, seis dias atrás, ontem eu fiz a transferência dele já para o ninho. Para o ninho? Inclusive, nós falamos no último podmeu que para o pessoal assistir as imagens que a gente tinha gravado, tinha passado ao vivo. Exatamente. Daquele primeiro enxame que entrou. Isso. Aí logo em seguida entrou o segundo enxame. Entrou o segundo, que é o que a gente transmitiu ao vivo. Foi. E o professor fez a transferência desse enxame também ao vivo. Ao vivo também foi ontem. Então o pessoal pode entrar no canal da Cia da Abelha aí que vai ver essas duas capturas por caixa isca e essa transferência já da caixa isca para a comédia definitiva. Existe muita dúvida, eu vejo o pessoal perguntar muito, qual o momento certo para transferir? O momento é aquele que está descrito no calendário apícola. Ah, professor, mas o que é calendário apícola? Calma, pessoal, na semana que vem vocês vão ver, vocês vão receber o calendário apícola que vai estar descrito ali a época da enxameação, né, Thiago? E eu estava pensando aqui, professor, não tem mais desvantagem? Só se você, todas aí, que é a questão do tamanho do enxame, geralmente vem o enxame pequeno e a questão da época do ano, só tem uma época que você faz. Porque parece que não tem mais desvantagem. Não tem desvantagem. E tem vantagem? É barato. É barato. Só tem vantagem. É vantagem. Vamos falar de vantagem, então. Qual que é a vantagem se trabalhar com a caixa isca? Que a pessoa sem experiência nenhuma ela pode fazer. Não é à toa que o desafio o meu primeiro apiário ele tem foco não é em resgate. Vocês vão aprender resgate. Eu vou ensinar vocês a resgatar abelha. Mas o desafio o meu primeiro apiário ele é baseado no quê? Que cada um de vocês que estão nos assistindo que nunca mexeu com a abelha você pode colocar uma caixa isca a partir de segunda-feira que quando chegar até o final do curso no dia 28 a probabilidade de você estar com o enxame na mão é de 50% a 70%. Verdade. que é a época de reprodução das abelhas. E esse ano o professor está pegando abelha demais. Hoje no Café com Mel eu conversei com o Gilberto de Caldas Novas professor. Gilberto. Ele veio aqui na sede da abelha ele comprou 10 caixas iscas pegou tudo. Colocou 10 caixas iscas espalhadas na propriedade dele e pegou as 10 professor. 100% de aproveitamento. Está pegando tudo. Esse ano está fantástico. Tem algumas regiões que a gente já 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 identificou que a enxameação está um pouco mais lenta. Por exemplo, região de Brasília está um pouco mais lento. Região do norte do estado região de Uruaçu região de Porangatu região de Niquelândia norte do estado de Goiás está um pouco mais lenta em enxameação. O estado do Mato Grosso está um pouco mais lenta em enxameação. Agora, o restante do estado de Goiás Minas Gerais Mato Grosso do Sul interior de São Paulo está pegando abelha demais. Demais, demais, demais. Muita abelha. O percentual de captura é perto de 100% mesmo. Então, está pegando muita abelha. E aí, aquilo, você pega muito enxame jovem como... Ah, sim. Vamos citar para você uma outra desvantagem. Qual é? Uma outra desvantagem é que pelo menos 30% a 40% dos enxames que você pega são de rainhas já velhas ou esgotadas. Mas não é tanto. É 30% só. É, mas é muito, né, cara? Porque é. É muito. Não é pouco, não. 30% é muito. Porque no resgate também você vai pegar a rainha velha. No resgate também. Só que no resgate você já consegue identificar de cara se a rainha é velha ou não. É, você já tem... E na caixa isca você tem que esperar ela crescer, desenvolver, para ver se a rainha vai desenvolver adiante ou não. Faz sentido. Por um outro lado tem a vantagem também que você pega 60%, 70% das caixas iscas que são rainhas novas ou rainhas jovens. É, bacana. Princesas, inclusive até. Às vezes, rainha que nem fecundou. É, um outro vantagem... E ela enxameia não precisar de equipamentos extras. Não precisa. Não tem que ter escada, não tem que ter andaimo, não tem que ter aspirador, não tem que ter nenhum investimento extra que você vai fazer. Tendo o básico você consegue pegar seu enxame. O investimento seu vai ser uma caixa de papelão, 5 quadros de madeira, uma lâmina de serovelada, uma lâmina. Você vai gastar ali duas tampinhas que vai dar ali 10 ml. Professor, peraí, você já está pulando que está indo para o checklist então. Vamos lá. Já quer fazer o checklist? Não, vamos lá. O que é o checklist para montar a sua caixa isca? Vamos lá. O que é então? Você falou a caixa. A caixa isca de papelão. Certo. Que pode ser a caixa isca padrão de papelão ou pode ser uma caixa de leite ou caixa de sabão. O pessoal pergunta muito qual que é o material. Então pode ser madeira, pode ser... Pode ser madeira, você tem uma caixa de madeira, pode ser caixa de madeira. Você só não vai inventar moda de colocar balde como caixa isca, de colocar lata como caixa isca. Você é invenção de moda, cabaça como caixa isca. É melhor começar padrão, começa certo que não precisa corrigir. Tem instrutor aí que orienta a capturar a abelha assim. Tem sentido? Não tem sentido. Porque ela vai construir favo dentro de um balde como se estivesse construindo favo dentro de um cupim. Aí você vai ter que resgatar a abelha do balde para poder passar para a colmeia. Não faz sentido? Não faz sentido. Vai perder o enxame. Você vai perder o enxame. É. Aí aquele enxame que é garantia de você ter ele na caixa isca, quando ele entrou dentro de um balde, quando ele entrou dentro de uma lata, dentro de uma cabaça, você perdeu ali a probabilidade de 100% de estar com aquele enxame. Então você tem ali a caixa isca de papelão ou a caixa de leite ou caixa de sabão em pó. Dá o tamanho certinho. Cinco quadros aramados. E não são os três arames. É só o primeiro fio de arame. Só o primeiro fio de arame. Uma lâmina de ceroviolada. Apenas uma. Uma lâmina de ceroviolada e um frasco de feromônio. Só que o frasco do atrativo do feromônio, ele atende, não é uma caixa isca, ele atende 30. Na verdade, é uma tampinha de feromônio. Você vai virar uma tampinha ali o suficiente para poder trabalhar. Precisa banhar a caixa, não. Fita adesiva para você fechar a caixa e o plástico filme para você proteger a caixa da umidade da madrugada. Pronto. Ou seja, é muito barato. Não dá nem 50 reais. Não dá 50 reais. A turma veio fazer um propaganda e com a nota de 50 quantos. Na verdade, com 50 quantos, você monta duas iscas. Olha só. Com 50 quantos, você monta duas iscas. E não precisa inventar muito na hora de colocar ela. Agora, eu mostrei a nota de 50 para o pessoal ter noção. Ter noção ali dos 50. Vendo que é barato começar um apiário. Você vai começar um apiário com 50 reais, não. Você vai começar um apiário com 50 reais com duas caixas iscas. Inclusive, esse aqui é barato demais. Essa é outra vantagem de você fazer a captura. É barato. Barato. O custo é baixíssimo de fazer a captura. Muito barato. E o professor... Detalhe. Além de você ter 60, 70% das rainhas jovens, você tem até 30% das rainhas que já são selecionadas pela natureza. Então, não é apenas rainha jovem. A rainha jovem melhorada pela natureza. Melhorada pelo sistema do quê? Pelo sistema de seleção natural imposto pela mãe natureza, que ela impõe a todos os seres vivos. Nos seres vivos, sobrevive quem? Quem é melhor adaptado ao ambiente. Quem não é adaptado, a natureza, ela descarta. Aquele animal, ele morre. Então, a rainha que você já está capturando na isca, até 30% já são rainhas adaptadas ao meio ambiente. Então, já são melhoradas por natureza. Às vezes, a gente captura abelha de caixa isca, Jande, que a rainha é tão boa que ela é melhor que 10 anos de melhoramento genético de produtores de rainha em apiários especializados em melhoramento genético. A mãe natureza, ela supera 10 anos de trabalho. E cabe ao apicultor estar observando essa captura, no caso, para já perceber que encheu os cinco quadros, tem captura que vai demorar muito tempo para encher os cinco quadros, mas sem captura que de imediato já enche os cinco quadros, você tem que correr para transferir ela. essa que eu capturei essa semana. Pois é. Eu capturei há seis dias atrás. Não tem falta, Mula. E completou cinco dias. Os cinco quadros da caixa isca já estava roendo a caixa. A caixa estava toda ruída. Você viu o vídeo todo depois? Importante. Esse é um momento específico, um sinal de que você tem que tirar a abelha da caixa isca. Essa parte está roendo. O que é esse roer? O roer é que ela está precisando de espaço. Ela já não cabe. Ela quer abrir espaço para ela. Ela quer abrir espaço. Como ela sente que ela consegue roer o papelão, não vamos roer aqui para ver se tem espaço do outro lado do papelão. Se consegue crescer. Se consegue crescer. Então aquilo é um indicativo para o apicultor. E isso é um sinal e um alerta também para quem foi espalhar a caixa isca. Não coloca a caixa isca hoje. Nós estamos em pleno período de safra de mel. Nós estamos no pico do período de reprodução das abelhas. O mês de agosto é o mês que mais tem reprodução de abelhas e mais tem enxameação de abelhas. Se você espalhar uma caixa isca hoje e voltar daqui 15 dias, tem a probabilidade de você já ter capturado e ela ter lotado aquela caixa isca e ela já está enxameando de novo. Porque ela não está cabendo mais lá dentro. Então espalhou a caixa isca hoje, volta no máximo em sete dias. Se você não mora perto de onde está as iscas. Se você mora perto de onde está as iscas, vai lá de três em três dias, quatro em quatro dias conferir. Porque se capturar, tem que tirar. Outra, espalhou a caixa isca em cidade, caixa isca em cidade não dá para você capturar lá na casa do vizinho, do amigo, do parente. Ah, capturou. Não, filhão, capturou aí. Eu vou pegar daqui dez dias aí. Você não vai retirar dez dias. Se você espalhou na cidade, capturou hoje, você vai retirar hoje preferencialmente no máximo até amanhã. A abelha você não deixa na casa dos outros. Ele está prestando um favor ao seu vizinho de ceder o quintal dele ou de ceder a comieira da casa dele para você capturar a abelha. Mas isso não te dá o direito de largar a abelha lá na casa dele incomodando ele, não. Porque quando aquele enxame crescer, o cara ligou a lâmpada dele em casa à noite, o que a abelha vai fazer, Jande? Vai entrar para a casa do cara, não é, Tiago? Se sentiu convidada para ir para a sala. Está o cara tomando banho no banheiro, passando ali o esfregão nas costas ali, de repente ele passa o esfregão, está uma abelha pousada nas costas dele, no que ele passou esse esfregão, ele está uma ferroada nas costas. Por quê? Porque o apicultor não tirou a abelha de lá. Mas professor, a abelha é uma coisa da natureza, é uma coisa da roça. Você pega a abelha na cidade também? Pega porque a natureza está destruída, não é, Tiago? A natureza está destruída. Quando a gente pega aí os mapeamentos de satélite, que a gente ensina os nossos alunos, o pessoal vai aprender na próxima semana, a gente vai ensinar como que faz o mapeamento da área do apiário, a gente ainda encontra 20, 30, 40% de pasto apícola, o que é muito bom. Tem ali ainda 20, 30% de vegetação. É raro os mapeamentos que a gente encontra 5, 10%. Raro. A maioria encontra 30, 40, 50% em qualquer região do Brasil. Só que isso é 30, 40, 50%. E os outros 50, 60, 70%? Foi destruído, foi desmatado, foi derrubado, virou área de lavoura, virou área de aplicação de veneno, o rio secou, a nascente secou, não existe fauna, não existe flora. E qual a consequência disso? A consequência disso é o aquecimento global. Já falei que eu não acredito em aquecimento global. eu acredito em que? Em extremos globais. Nós estamos aí de hoje, para virar de hoje para amanhã, uma mega frente polar que está subindo, está sabendo? Não, não estou sabendo. Está subindo, meu amigo. E eu e o Pedro vamos sofrer em São Paulo. Nossa, vamos passar frio demais amanhã. Sofrer. Hoje fez 28 graus, agora está de São Paulo, amanhã vai amanhecer com 15. Caramba, gente. No sábado vai amanhecer com 10 a 13. Nossa, boa demais. Eu e o Pedro vamos sofrer lá em São Paulo. Já tem que mudar a mala. E aí existe, cara, perspectiva e previsão de neve. Santa Catarina chegando até o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, região ali, a serrana ali, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, previsão de neve. Aonde que existe neve no mês de agosto para setembro? Nós já estamos na segunda quinzena de agosto. Nossa. Nós já estamos há um mês da primavera. Não existe isso. Isso é extremo. É extremo global. Então você tem aí um excesso de frio, um excesso de um clima polar e vocês vão ver dentro de um mês, setembro, outubro, que a gente vai estar num extremo de calor. Um extremo de calor. Nossa. Nós vamos ter aí um extremo de calor, um dos maiores dos últimos anos. Então é um extremo global. O que é isso? É o desmatamento acelerado. É o desmatamento inconsequente. É o desmatamento irresponsável. É a pessoa enxergar a floresta e achar que aquilo ali é um incômodo. Achar que aquilo ali não produz nada. A ignorância e a estupidez dela não deixou ela buscar a informação de que a apicultura produziria milhões de reais naquela floresta. Existe um desequilíbrio, né? Não é nem milhares, não. É milhões. Você imaginar uma área aí, por exemplo, igual a fazenda do caso da Libra. 32 mil hectares. Por que ele está reflorestando? Porque ele descobriu que 32 mil hectares de floresta bate criação de boi, bate produção de soja, bate produção de cana, dá muito mais dinheiro, muito mais. É para ficar milionário e protegendo fauna, protegendo flora, protegendo água, protegendo os animais e regulando o planeta. Tem algumas criações que dá para fazer consorciado também. Dependendo do estudo, você pode ter floresta, pode ter gado, pode ter porco. Pode. Você pode criar todos os animais e criar abelha também. Não tem problema nenhum. É verdade. E a nossa abelha, professor, é muito bem adaptada à cidade, né? Muito adaptada. Na realidade, ela é adaptada a tudo. A tudo. Nós estamos falando de um animal de 100 milhões de anos de evolução. Então imagina, se a mãe natureza, a ordem da mãe natureza, no processo de seleção natural, não é selecionar as espécies e as populações mais adaptadas ao meio, às vezes, às vezes, ensina-se errado na escola. Ah não, a mãe natureza, o processo de seleção natural, é selecionar os mais fortes. Mentira. É selecionar os mais adaptados. Não é o mais forte. Não é o mais forte que vai sobreviver. Exatamente. Às vezes, o mais forte é o primeiro a tombar. É o ser mais adaptado. Imagina uma casta de abelhas, abelhas do gênero apis, a família apidae, dentro da ordem cronológica, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A família apidae, que envolve ali todos os insetos, todas as abelhas. Uma família de 100 milhões de anos de idade. Nossa. De 100 milhões de anos de idade. Então, imagina o que é que a mãe natureza não selecionou desse animal para ele ser extremamente adaptado ao planeta. Extremamente adaptado. Então, isso é maravilhoso, isso é grandioso. Então, por isso que é fácil você fazer captura na cidade, né? É, é, ué. Na cidade, ela... Então, tem muita abelha na cidade. Quando ela sente o cheirinho, já vem... Não tem cupim, vou para o telhado. Não tem o oco da árvore, eu vou para o poste de eletricidade. É ou não é? É o tal jeito. Qualquer ambiente escuro... Não tem aquele buraco no chão na pedra, não tem problema. Eu vou lá para a cidade habitar uma estrutura industrial. E o pessoal reclama, ah, não tem pasto apículo na minha fazenda. Abelha, pouquinho pasto apículo, você consegue com muita abelha. Pouquinho pasto apículo, você tira muito. A gente pega aí o mapeamento que a gente monta. 20% de pasto apículo, um raio de 1,5, 707 hectares, tem 140 hectares de pasto apícola e o resto é pasto de vaca. Na verdade, as pessoas... Aqueles 140, o cara vai instalar 40 colmeias, vai tirar 2,5 toneladas de mel. É muita, é muita. Às vezes a pessoa que está ouvindo fala assim, pasta apícola, tem que ser aquelas flores, a gente já falou sobre isso aqui antes. O pessoal pensa que é as flores de Olambra. É, assim, a abelha, a nossa florzinha do cerrado, aquela pequenininha, ou a flor da sua região, não é a flor do buquê. É a flor do açapeixe mesmo, é a flor do cipaúba, aquela florzinha miudinha, aquela florzinha que você olha, não é que trem feio. Aquela chanana, aquela... Que trenzinha, aquele carrapicho, aquela florzinha que vira carrapicho depois, que gruda na barra da calça sua quando você anda no meio do mato. Mas aquilo ali é puro mel e sai aquele produto maravilhoso, aquele produto saboroso, aquele alimento que é o alimento mais saudável do mundo. Bom, resgate ou captura, qualquer um dos dois, o apicultor, ele tem que ter conhecimento, mesmo que iniciante, e tem que ter EPI. Tem que ter, tudo. Não é verdade? Porque tudo bem, eu vou capturar a caixa isca, espalhei a caixa isca, você capturou a abelha, capturou a abelha, então agora está na hora de comprar EPI, está na hora de comprar fumigador, está na hora de comprar luva, está na hora de comprar bota, está na hora de comprar colmeia, o suporte da colmeia, porque você não vai deixar a abelha na caixa isca de papelão, você vai passar para a colmeia definitiva, então você tem todo um aporte de investimento que você tem que fazer. A abelha vem, custo da abelha, zero reais, o custo da abelha é zero reais, ah, mas eu queria comprar, você compra, tem apicultor que vende a abelha, é 250 reais o enxame, então quando você captura o enxame de caixa isca, é 250 reais que está vindo voando para você. Se você não tem condição de capturar, compra. Compra. Porque tem apicultor que tem esse serviço para oferecer. Tem, tem apicultor que tem. Você tem capital, tem recurso, eu quero montar a minha apiária em duas semanas. O cara compra tudo, você consegue. Às vezes eu compro a apiária e pronto. É, exatamente. Ele encontra o apiário de 100 comércitos, o cara está vendendo, eu vou te comprar esse apiário inteiro e compro. Mas se a gente quer aprender, quando que vai ter essa oportunidade, gente? Opa, a partir de segunda-feira nosso desafio, meu primeiro apiário, olha o meu Thiagão, é isso aí. Mandar abraço à turma que não escreveu, vai estar o link aí no descritivo, a gente quer a turma escrita aí. e segunda-feira a aula não é convite não, a aula é convocação. Mas é aquele desafio assim que ninguém consegue fazer ou é um desafio que... É desafio que eu falo o seguinte, todo mundo que topar o desafio, 50, 70% dos que toparam o desafio vão capturar a Bili. Verdade. Não vai dar 100% não, não existe 100%. Até porque tem regiões do país que não estão prontas. A captura é uma certeza, está tendo enxameação agora. Em 70% do território brasileiro está tendo enxameação agora. a reprodução da abelha é uma certeza. A captura é uma probabilidade. A captura tem que ter essa ciência, está tendo enxameação de abelha eu vou capturar. Não, você tem a probabilidade de capturar. Qual que é a probabilidade? 70% de probabilidade. Então você tem, da turma que vai estar no treinamento, 50, 70% vão capturar. Já é um desafio melhor, hein? E o bom do desafio é o quê? Que se a pessoa topar o desafio, né Tiago? Todo mundo que topar o desafio vai ganhar o quê? Vai ganhar o prêmio, vai ganhar o e-book sobre a montagem de apiário. O e-book já está, acho que foi o e-book refeito. Vocês vão falar mesmo assim? Está muito top. E vamos falar, pessoal, qual que vai ser o prêmio? Vamos abrir? Bora. Vamos lá. Vamos começar o prêmio lá. Olha quem está escutando agora. Olha bem, esse é inédito, hein? Só para quem está aqui. Não foi falado na live de quarta onda. E não foi combinado, hein? Senhores, a turma agora vocês estão sabendo. Quem está aqui está sabendo em primeira mão, né Tiago? É verdade. Qual que vai ser o primeiro prêmio? Ó, quem fizer, quem topar o desafio... Tem regra, né? Quem cumprir o desafio vai ter. A gente vai explicar a regra. A segunda-feira vai explicar. A segunda-feira tem as regrinhas, gente. A gente cumprir o desafio. Capturou o e-chame, mostrou para a gente que capturou, vai concorrer a um grande prêmio ao final do nosso treinamento, que é um apiário completo. Um apiário completo. Você vai ganhar o seu apiário. Abelha por sua conta, você vai capturar uma abelha. Qual o material que vai ganhar? Três colmeias. Três colmeias completas com uma milgueira. Três suportes. Vai ganhar o macacão, vai ganhar o fumigador, vai ganhar o sacaquado. Ou seja, todo o material completo. A bota, o material de segurança, todo você vai ter. O apiário. E você vai ter o apiário. Que vontade de ser iniciante. O apiário por nossa conta, professor. A captura é você que vai fazer. O apiário deixa com a gente, que a gente vai sortear para vocês, né Tiago? Nem frete você não vai pagar. Ah, é frete incluso, hein? Frete incluso vai me entregar em qualquer ponto do Brasil. Gente, então divulga lá esse desafio. Porque vai ser show, hein? Vai valer a pena. Vai ser top. Gente, inclusive, nós já estamos dando seis ideias, nós já estamos caminhando para encerrar nosso podcast. Eu queria pedir dois minutinhos aqui, para poder deixar um recado para a turma. Nosso podcast da semana passada foi muito polêmico. Foi? Muito polêmico. O tema foi maravilhoso. O que a gente falou ali da questão da abelha, a gente falou muito da adaptação da abelha, da evolução da abelha, a abelha como um animal de 100 milhões de anos de evolução, da abelha como um animal de 100 milhões de anos de evolução, que conviveu grande parte do tempo com o ser humano ainda, no tempo das cavernas, no tempo que ele era bicho ainda. E aí a turma, parte da turma, acho que entenderam de que a gente seria ateu, Tiago. Que isso, hein? Que a gente seria ateu. Pelo fato da gente... Falar da história. Divulgar da evolução humana, enquanto o ser humano ainda no tempo das cavernas. Então, eu tive muitos embates, tanto no canal, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Pessoas não vieram afrontando nem nada. Vieram até de forma muito coerente, com um discurso bem sereno. Mas falando da questão, são pessoas que acreditam realmente na questão do surgimento da vida no planeta a partir do livro do Gênesis. A partir do livro do Gênesis. É o criacionismo, né? Do criacionismo. E o que ocorre disso tudo? O que ocorre disso tudo, e com cada um deles que eu debati o tema, e deixando pra vocês aqui hoje, que nenhum de nós aqui, nem eu, nem Jande, nem o Tiago, nem o Pedro Feldo, nem em nossas famílias, em nenhum momento a gente duvida da existência de Deus. A gente crê em Deus Pai Todo-Poderoso, a gente crê em Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente crê na Virgem Santíssima, nós temos as nossas fés, né, Jande Leide? Nós temos as nossas religiões, nós temos a crença em um princípio criador. Todos nós temos. E ao mesmo tempo que a gente crê na figura de Deus, a gente também entende que toda a fé que renega a ciência, ela é tão inútil quanto a ciência que nega a fé. A fé que nega a ciência é tão inútil quanto a ciência que nega a fé. E o que é que eu quero dizer com isso? Que em nenhum momento, o livro do Gênesis, ele contrapõe o criacionismo. Estou falando... A evolução. A evolução. A evolução darwiniana. Em nenhum momento contrapõe. Em nenhum momento contrapõe. Porque a própria Bíblia, ela diz que o mundo foi criado em sete dias, mas a própria Bíblia diz que o dia de Deus não é o dia do homem. O dia de Deus pode durar bilhões de anos. Um dia de Deus. Deus criou o mundo em sete dias, mas o dia de Deus dura quantos bilhões de anos humanos? Então, Deus criou sim o mundo em sete dias de Deus. Sete dias de Deus. Sete dias de Deus. E quando você lê toda a história do Gênesis, você encontra isso. Eu falo direto aqui dos nossos podcasts. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, é o maior biólogo, é o maior químico, é o maior matemático, é o maior geógrafo, ele é o maior geneticista, ele é o maior. Porque eles, com o simples pensar, com o simples pensar, uma fração de segundo do pensar de Deus, ele cria o universo inteiro. Então, quem somos nós para poder entender o que passa na cabeça de Deus? Deus é muito maior do que cada um de nós. E toda a criação que existe no universo, seja na Terra ou seja no universo, ela é passível de apreciação por parte do homem. Mas isso não pode proibir o homem de estudar a criação de Deus. Sim. E quando ele estuda a criação de Deus e ele tem a ciência, a ciência confirmando a fé e a fé confirmando a ciência, então ele consegue constituir, a partir daí, todo o entendimento para a fé e ciência caminhar junto. Fé e ciência estão à procura daquilo que é o quê? O mistério da vida. Ninguém que está vivo no planeta Terra, ninguém, ninguém, ninguém que está vivo no planeta Terra teve a chance, ou que passou pela Terra, teve a oportunidade de morrer e voltar para dizer, lá é assim, só teve um que fez isso, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O único. Sim. O único. Nenhum outro ser humano fez isso. Então, ninguém sabe o que tem do outro lado. Então, a ciência que estuda, ela está em busca dessa resposta. E a fé que também estuda, ela também está em busca dessa resposta. Então, que cada apicultor, e isso eu não estou afrontando ninguém dizendo isso, gente, pelo amor de Deus, eu quero levar a reflexão disso aí. Eu quero que cada um faça uma reflexão realmente em cima da presença de Deus em nossas vidas e da presença criadora de Deus em nossas vidas. e da importância de termos uma fé racional. Exatamente. Porque a fé recheada de fanatismo, ela é muito perigosa. Assim como a ciência recheada de fanatismo, ela também é muito perigosa se ela não for pautada no método científico. Então, a gente vê os dois lados hoje em pé de guerra no mundo, em pé de guerra no planeta. Isso é muito perigoso. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, né, gente? A gente tem que ter equilíbrio para tomar posição, tem que ter equilíbrio para dar opinião, porque todos nós temos as nossas crenças, as nossas convicções e tem que ter equilíbrio. A ciência está aí para provar. A ciência está aí para provar e a fé também. E a fé também. E a fé também. Porque a fé, ela é o quê? Ela é a busca daquilo que a ciência ainda não conseguiu definir. E a apicultura, ela é uma atividade que trabalha muito com esse divino... Com o lado científico e espiritual também. É verdade. Porque a abelha é um animal quântico. A abelha é um animal espiritual. A abelha é um ser divino. A abelha é um ser que a abelha, ela dá a vida pela colmeia. Quando ela ferroa, ela morre. E ela sabe que vai morrer. E a opção dela morrer... Ela sabe que vai morrer. E ela... É a opção dela. Eu vou morrer pelas minhas irmãs. E aí a gente diz que é um animal irracional. Aonde que existe irracionalidade num animal desse? É onde a gente diz que a presença de Deus na abelha, ela é fantástica. Então, é um animal de 100 milhões de anos de evolução. Ah, não, professor. Mas o mundo foi criado em sete dias, de acordo com o livro do Gênesis, foi criado há 7 mil anos atrás. Não, gente. Ele foi criado há 14 bilhões de anos. O planeta Terra foi criado há 14 bilhões de anos. O universo foi criado há 30 bilhões de anos. Mas esses 30 bilhões de anos, Deus está manifestando toda a grandeza dele confirmada através do livro do Gênesis. A fé não pode negar a ciência e a ciência não pode negar a fé. Os dois discursos são iguais. O fanatismo que leva à contraposição das ideias. Então, pessoal, a gente está junto, a gente está firme. Em nome de Deus Pai, tão poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente quer agradecer a cada um de vocês que estão aqui com a gente, que a gente não nega ele não, não é, Tiago? De jeito nenhum. A gente está aqui. Mas a gente está aqui também estudando cada ser vivo que Deus colocou na Terra. E a abelha é o animal que Deus colocou nas nossas mãos para a gente estudar. Então, é o papel da gente buscar. Em nenhum momento a gente está negando a figura do Criador. Muito pelo contrário. A gente está confirmando. Mostrando a beleza que representa a abelha no mundo e representando aí a figura do Criador. Não é, Tiagão? É isso aí, professor. Eu tinha que deixar esse recadinho porque eu passei a semana incomodado, rapaz. Eu passei, não, o pessoal escreveu muita coisa. Gente, mas esse pessoal está enganado. Não é isso que a gente quis dizer. É ou não é? Quando a gente fala animal de 100 milhões de anos, não é negar a criação de Deus. É Deus que criou tudo isso. É confirmar. É confirmar que Deus fez tudo isso. Que bom que você deu esse recado e não deixou passar em branco. Não podemos deixar passar. Não podemos. Fica novamente o convite para todo mundo agora para o desafio. É isso aí. E mandar abraço. Em segunda-feira, 19 horas, né, Tiagão? Vamos lá. Fim e fome, pessoal. Vamos estar esperando todo mundo aí. Pessoal, um abraço a todos. Valeu, Jande. Valeu demais. Valeu, Tiagão. Valeu demais. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.